Música Quando o caminhão do programa Frango na Mesa do deputado estadual Roberto Costa chega em um bairro é para trazer a alegria, a felicidade, mas também a comida para a população bacabalense. Dessa vez o bairro Mutirão, o bairro Vila Freissolano, foi beneficiado com o programa que já percorreu diversos bairros e povoados do município de Bacabal. É uma ação do Roberto, eu costumo dizer em todas as entrevistas e para os amigos que o Roberto é o único deputado que traz o gabinete para perto do povo. E mais uma vez o deputado Roberto Costa está atendendo o anseio da população. Com esses projetos, nós temos aí o projeto Frango na Mesa, que é um destaque hoje até a nível estadual, o Frango na Mesa. É um projeto do deputado que vem beneficiando todas as famílias bacabalenses e Bacabal como um todo. A gente costuma dizer que é um projeto muito importante, que tem beneficiado toda a comunidade de Bacabal. Tanto é que alguns dizem que tem sido copiado, eu não digo que tem sido copiado, eu digo que tem espelhado alguns. A gente já tem visto empresários tomando essa iniciativa. Então é muito importante e para nós é uma satisfação muito grande poder participar junto com o deputado Roberto Costa desse projeto, que já vai com mais de 50 toneladas de frango distribuído em toda a Bacabal. Então a gente parabeniza o deputado Roberto Costa por essa iniciativa, que vem também de encontro a uma necessidade básica da população mais carente de Bacabal. Isso mesmo, Daniel. O deputado Roberto Costa vem em alguns meses fazendo a maratona de entrega do programa que ele criou, que é o programa Frango na Mesa. E a gente fica feliz de caminhar ao lado de um homem sensível às necessidades do nosso povo. Ontem o deputado atendeu a demanda das mamães de Bacabal, que nesse momento delicado precisam de apoio. Além da entrega do enxoval, o deputado proporciona esse momento de confraternização e alegria com as mães na cidade de Bacabal, que estão à espera do seu filho. E hoje, dando seguimento às maratonas de entrega do programa Frango na Mesa, contemplando o bairro Frei Solano. Acredito que o deputado já atendeu quase toda a cidade de Bacabal. É como eu sempre digo, o deputado já fez muito e vai fazer muito mais, porque ama Bacabal. É como ele diz, ele realiza essas ações para retribuir todo o carinho, todo o amor que a cidade de Bacabal tem por ele. E a gente fica feliz de participar de mais uma ação realizada pelo deputado Roberto Costa. Léo, a gente pode perceber que o Brasil vive esse momento de instabilidade financeira. E que para muitos, isso daqui se torna verdadeiramente muito, muito para poder ter esse frango na vida. Com certeza, para algumas pessoas, Daniel, pode ser pouca coisa. Mas tem muita gente que não tem o que comer. Vai dormir pensando no que vai comer no outro dia, e o deputado chega no bairro fazendo a entrega do frango, com o programa Frango na Mesa. Além do alimento, de levar comida na mesa da população de Bacabal, o deputado pensa na população como um todo. E tem realizado importantes programas, como a prova Bacabal, com o projeto Mamãe Feliz, pensando em todas as classes, para que a nossa população tenha dias melhores. Mas o Mutirão hoje está de parabéns por receber nosso amigo, companheiro, deputado Roberto Costa. É um cara que sempre vem trabalhando pelo povo de Bacabal. E o povo está vindo sair. É um povo que sempre admira o trabalho que o Roberto Costa vem fazendo pelo povo. Então, o Roberto Costa hoje está de parabéns por ser recebido aqui no Mutirão. E o Mutirão só tem a agradecer por a ausência do nosso companheiro, que sempre vem trabalhando pelo povo de Bacabal. Então, o Mutirão hoje mostrou presença, que o Roberto Costa é um cara bacana. Então, Roberto Costa, você está de parabéns. Seu amigo normal está junto com você. É nóis. Eu fico muito feliz de estar aqui no Mutirão, aqui na Vila Freis Solano, trazendo aqui o programa Frango na Mesa, que já tomou conta da cidade. Hoje, praticamente toda a cidade de Bacabal já foi atendida com o programa Frango na Mesa. E eu fico feliz de ver esse projeto levar, minimizar, digamos assim, o sofrimento alimentar de milhares de famílias na cidade de Bacabal. Eu costumo dizer que eu sou muito agradecido a Deus por me dar a oportunidade de devolver toda a gratidão que eu tenho no meu coração pelo povo de Bacabal com as nossas ações, fecha das mães, fecha das crianças, entrega de cestas. A gente está sempre presente em todos os momentos, com ações que a gente tem minimizado o sofrimento do nosso povo. Atendendo também a nossa população pessoalmente, escutando o clamor, as reivindicações, as reclamações, as críticas, porque isso faz parte também nosso. A gente tem que entender que a população, ela vive no seu sofrimento e quando ela encontra um político, quando ela encontra um deputado, ela precisa passar todas as dificuldades que ela tem vivido. E é isso que nós temos priorizado nessas ações nossas. Esse momento que a gente vive, como eu disse, é uma presença que a gente vem escutar também outras reivindicações, a gente com problema de saúde, pessoas que estão com algum tipo de dificuldades e que nos procuram. E a gente procura sempre resolver o problema da nossa população. Às vezes uma pessoa com doença grave, com câncer, que precisa de uma consulta em São Luís, que precisa de um tratamento e que às vezes não tem esperança, não tem saída, não tem quem encontrar, quem procurar que possa ajudar. E quando nos encontra, eu vejo nos olhos das pessoas o sentimento de esperança de buscar uma solução para o seu problema. E é isso que eu aproveito também, de estar junto nessas ações, nessas entregas, exatamente porque é uma oportunidade de estar com o povo, escutando o seu clamor, vendo as suas dificuldades, como eles estão vivendo. E o frango na mesa tem sido um problema especial porque tem levado essa ação para todas as casas de Bacabal. Praticamente todas as casas de Bacabal já recebem um frango. Roberto, resolve o problema? Não, mas minimiza o sofrimento daquele dia. E é isso que é importante. E acho que são ações que não só o deputado Roberto Costa precisa fazer. Esse sentimento de amor, esse sentimento de gratidão, a gente tem que ter com todas as pessoas, todos os políticos, todos os comerciantes, empresários, que possam ajudar, que eles deem, façam uma doação, às vezes, para uma comunidade mais carente. E é isso que a gente procura levar, esse sentimento para toda a nossa população. E eu fico muito feliz de ver a receptividade das pessoas e a alegria delas. Eu sou muito feliz, sou muito agradecido a Deus por me dar a oportunidade. Eu digo sempre que quando eu preciso, quando eu estou nas minhas dificuldades, nas minhas lutas, o povo de Bacabal é que me abraça, que me dá a mão. E se eu estou debaixo de uma chuva, é eles que me dão uma coberta para eu nem ficar na chuva. E é dessa forma que a gente devolve todo o nosso carinho por todos eles e a alegria de ter eles sempre junto comigo, para que a gente possa superar as dificuldades deles com o nosso apoio e com a nossa ajuda.